Beleza, pessoal? Tô de volta com mais um vídeo falando sobre a turma do leão. Olha nos olhos do leão aí, olha nos olhos do leão, olha nos olhos do leão. Bem, ontem eu fiz um vídeo falando sobre ele, o escritor, o palestrante, o pregador, o homem da seita do miau, Romilson Ferreira. Vamos olhar aqui, Romilson Ferreira. O que acontece? Cara, eu tenho que falar sobre isso porque eu acho que vou ter que fazer um vídeo por semana aqui só sobre a seita do leão. O que acontece agora com a seita do leão? O que está acontecendo? Eles estão falando do tetagrama, eles só falam do tetagrama, então não tem mais salvação fora do tetagrama. Para eles não tem mais salvação fora dos achados arqueológicos, e tal e tudo mais. Então, eles estão numa celeuma aí com o canal do YouTube por conta desse negócio do tetagrama, do iau e aquela coisa toda. E aí eles estavam falando do chá. Eu acho que eles tomaram um chá, eles querem falar de um chá. Então, o que acontece? Vocês estão falando aí sobre os nomes dos profetas, e a terminação, iau e machia, e aí falando do chá. Cara, é uma loucura. Eu acho engraçado que no vídeo eles põem essa foto aqui desse leão olhando para o céu aqui. Esse leão, no mínimo, ele estava olhando aqui um pedaço de carne pendurada, e ele pensando assim, como eu vou comer aquela carne que está pendurada ali? O tratador jogou a carne lá para cima, eu quero comer a carne. Mas eles espiritualizam tudo, até a imagem do leão eles espiritualizam. Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, está aí o Muro das Lamentações, eles estão com essa discussão sobre o nome de Jesus, e sobre os gnosticistas, e os chakras, e os mantra, e a Índia, e a bagunça toda. Meu pai do céu, esse povo é difícil demais, eles são muito complexos, viu? Olha que legal, só está escura essa imagem. Aí eles falam desses dois veinhos aqui, que eles acharam, né, de acordo com os inscritos do Mamoto, né, e lá, e o Chá, porque, e Alcha, né, então, e Al, e a turma do Miao, né, é difícil. Eles falaram no vídeo deles, eles falaram até do Benjamin Netanyahu, né, em Ahu. Então, o ex-primeiro-ministro, ou primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, nem sei quem é o primeiro-ministro atual, eu acho que não é mais ele, tá? Mas eu estou por fora dessa geopolítica, eu estou desatualizado. E aí eles falam, né, do nome de Isaías, né, né, Isaías, salvação de Yau, e a Chá, Chá Yau. Eles tomam alguma coisa com chá, cara, eu acho que eles estão tomando aquele chá do Santo Daime, não sei se é a mesma coisa, né, tudo vai ver, né, cara. Porque aí eles ficam falando aqui desses velhinhos, que são pessoas sérias, né, lá de Jerusalém, né, que falam sobre a Torá e tudo mais, aí eles confundem tudo. A turma do leão é difícil, né, eles são muito difíceis. Aí eles falam que, ó, e salvação de Yau, Isaías, né, você vê, ó, o nome dos profetas, né, Isaías, né, ele também fala de Jeremias, né. Então, assim, esse aqui, ele é um estudioso da Torá, né. Então, eles confundem, eles confundem, né, o pessoal da turma do leão, eles confundem tudo, e vão atrás do Romilson. Se o Romilson falar que o sol é quadrado, o povo vai acreditar que o sol é quadrado, que é o Romilson que falou, né. Nesse vídeo aí, tem esse cara segurando esse arco e essa flecha aí, aí eles falam das letas, do Yau e tudo mais. Se você não souber o nome de Deus, que tá nascendo o nascimento de Deus, você não vai pro céu, viu. É uma loucura, gente, isso não existe. Então, quer dizer, se eu não souber o nome verdadeiro de Deus, né, eu sou carta fora do baralho. A raiz, o cerne da questão, né, o ponto frucal, o ponto máximo da pregação do Romilson Ferreira é saber o nome de Deus. Se você souber o nome de Deus, você vai pro céu. Se você não souber, você tá no pó da rabiola, viu. E aí eles põem até o leão, ó. Leão frisando o nome do criador Yau, né. Rapaz, é cada loucura, cara, pelo amor de Deus. Tu quer dizer que o leão, a criancinha que tá chorando de colo, todo mundo tá falando o nome verdadeiro de Deus. Só nós, simples, mortais, é que não. Mas essa é a teoria deles, né, cara? E fica difícil, né? Porque aí você fica numa situação assim, como é que pode o cara pensar isso? E dizer isso, afim, mas... E gente acreditar, não tem, eles não lerem mais Bíblia. Ah, e outra coisa, eu disse até no vídeo de ontem, a Bíblia que eu e você lemos, né, a Bíblia tradicional que tá em toda livraria, e a Bíblia cristã evangélica tá em toda livraria, pra eles não serve, não. Tem uma nova Bíblia. Então eles estão cumprindo o que Isaías, o que o Apocalipse, o que João viu lá na ilha de Pátimos, que foi revelado pra João, tá se cumprindo na turma do leão. E a Bíblia fala maldito todo aquele que tirar ou acrescentar qualquer coisa, e eles estão fazendo isso. Eles fazem isso, esse irmãozinho aí, ele está falando justamente sobre isso. Lembra que eu fiz um vídeo, ele tava brigando, esse menino aqui, tava brigando o Romilz, e tava brigando o tal do Iago, não, Yuri, Iago, não lembro o nome do outro menino, tava brigando, o da Barbixinha também, que o da Barbixinha agora tava namorando com a Fran, que a Fran era amiga do Romilz, mas agora não é mais... Eles são tudo inimigos agora, sabia? Eles são tudo inimigos agora, nem se fala mais, eles nem se falam mais, sabe? E o canal... Ah, é engraçado, o manual do Iago não existe mais, viu? Saiu do ar. Eu não sei nem... Oi, irmã Fran, um abraço pra você, irmã. Eles brigaram entre eles, sabe? E agora, moço, pelo amor do pai, estão brigando. Eita, seita do leão, é complicado. Eles misturam esses trens tudo aí, sabe? Eles misturam esses negócios aí da Índia, com o gnosticismo, com esses trens que eu nunca nem vi, e fala do nome do Criador, e mistura o nome do Criador com a astrologia, com pescaria, com o estudo do sol, das nuvens. Ah, meu pai do céu, não dou conta, não. Não dou conta. Não dou conta. São símbolos, né? Que eles acreditam, né? Que são símbolos que... Cara, que símbolo mais louco é esse, gente? Pelo amor de Deus. Nunca nem vi isso aqui. Então, a verdade é essa, pessoal. O pessoal da Turma do Leão, eles não estão bem, não. Eles não estão bem. Ora por eles, gente. Ora por eles, porque a Turma do Leão está precisando, né, de oração, sabe? Ô, rapaz, lugar bonito. Eu queria ir aqui, ó, em Jerusalém, local. O que eu gostaria de conhecer ainda é Jerusalém, sabe? Se você quer me levar pra Jerusalém, faz um pix aí pra mim. e tá aí, ó. A conta tá aí. Ah, o pessoal da Turma do Leão vai dizer que eu tô pedindo dinheiro. Eles podem. Eles podem. Pra dar dinheiro pro Romil se escrever livro, pode. Mas pra mim, não pode. Então, se você quer me levar pra Israel, pra Jerusalém, ó, o pix tá aí embaixo, aí na descrição do vídeo, viu? Que lugar maravilhoso. Engraçada a foto desse leão. Cara, a foto desse leão não é muito engraçada, cara? Deixa aí nos comentários. Não é muito engraçado? O leão tá olhando pra cima, rapaz. Esse pedaço de carne vai ser meu. Esse pedaço de carne vai ser meu. Mas eles espiritualizam tudo como se o leão aí estivesse olhando pra Deus, né? Eita fé. É difícil, pessoal. Então, mais uma aí do Romil, da Turma do Leão. Ficamos por hoje aí, por aqui. Deus abençoe. Compartilhe. Deixa o seu joinha. Valeu! Valeu!